Cada lágrima derramada Olhando para o mais alto monte Crendo nas tuas promessas Num quarto escuro, sozinho no mundo Sem visão do futuro O Senhor vem raiar a luz E ao caminho conduz A essência da sabedoria Que transforma a dor em alegria Eu vejo um milagre acontecer Na manifestação do teu poder É o sobrenatural no mundo real E do mais alto monte eu posso ver Que nada pode me deter Pois sua graça e teu amor vão me guiar Vou me guiar Num quarto escuro, sozinho no mundo Sem visão do futuro O Senhor vem raiar a luz E ao caminho conduz A essência da sabedoria Que transforma a dor em alegria Eu vejo um milagre acontecer Na manifestação do teu poder É o sobrenatural no mundo real E do mais alto monte eu posso ver Que nada pode me deter Pois sua graça e teu amor Que nada pode me deter Pois sua graça e teu amor Vou me guiar Aleluia Aleluia Cada lágrima derramada Vai valer a pena Você não vai ser Eu sou sempre Eu sou agora Eu sou agora Você não vai ser